Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Bon Jovi. Bon Jovi. Hoje vamos falar sobre Bon Jovi, aqui é Ricardo Sede, que você está na Collector Zoom. O assunto de hoje é o This Day, sexto álbum do Bon Jovi, lançado em 1995. Disco que se encaixa ali entre o Keep The Fate, de 1992, e o Crush, lançado em 2000. Já no Keep The Fate, dando um contexto assim, já no Keep The Fate a gente já percebia o Bon Jovi amadurecendo, tendo uma sonoridade um pouco mais madura, absorvendo também, além dos elementos tradicionais do hard rock dos Estados Unidos, do hard rock que foi muito popular na Califórnia, mas o Bon Jovi é uma banda de New Jersey, ali do lado de Nova York. absorvendo também influências mais amplas de sonoridades como artistas como Bruce Springsteen e outros caras da música norte-americana. Aqui no This Days isso fica ainda mais evidente, o primeiro disco da banda sem o baixista original Alec John Suck, que deixou o grupo, não sei muito bem o motivo, mas pesquisando parece que ele não estava muito satisfeito com o ritmo meio insano das turnês. Em seu lugar entrou o Hugh MacDonald, que entrou lá em 1995, mas foi efetivado como membro oficial apenas em 2016. E aqui no This Days, declarações do próprio Bon Jovi, o álbum traz influências do Pearl Jam, do Tool e do Nine Inch Nails. Do Tool e do Pearl Jam, até eu consigo enxergar Nine Inch Nails, não consigo nem ouvir, perceber como seriam essas influências. Mas o fato é que o álbum traz uma sonoridade mais madura, letras mais adultas, com temas mais adultos, e um clima mais sombrio do que a gente se acostumou a associar ao Bon Jovi, que estourou para o mundo lá em 87, com um sleeping way wet, com um som festivo, letras falando de garotas, uma proliferação de baladas, né? Enfim, é interessante perceber que o This Days foi lançado um ano após a coletânea Crossroad, que saiu em 94, e deu ao Bon Jovi um dos seus grandes hits, né? A balada Always, que foi incluída na compilação. E o período ali entre o Keep the Fate e o This Days, e pós-This Days também, até o Crush, foi marcado por diversos lançamentos, trabalhos solos dos integrantes do Bon Jovi. Notoriamente, o vocalista John Bon Jovi e o guitarrista Reed Sambora. Parece que os caras precisavam explorar outros sons, muito além do que estava sendo feito pela banda até aquele momento. As próprias declarações do Bon Jovi, se você pesquisar, ele fala que a banda já tinha explorado até o limite, aquela sonoridade hard norte-americana. Você vai ouvir o This Days e percebe que o som está muito mais adulto mesmo, diferente, sem aquela festividade habitual da banda. A faixa título é uma pequena obra de arte, eu acho que uma das melhores músicas do Bon Jovi, assim como a balada Maguitar Lies Bleeding in My Arms. Não tem nada a ver com o Wild Maguitar, Gentle Weeps, dos Beatles, mas eu associo, acho que por causa do título e da própria estrutura, do conceito, como eu enxergo, como eu ouço essa música, tá? Canções ótimas como Damn Net, A Sombria, Hey God, com uma letra meio de descrença, assim, que abre o álbum, tá? Mas tem momentos aqui que também remetem ao Bon Jovi um pouco mais anterior, sem tirar totalmente o pé do DNA da banda, como Something for the Pain, Talvez This Ain't A Love Song. Cara, é um disco que, ouvindo assim, você sofre um pequeno choque inicial, porque ele é bem diferente daquilo que se convencionou esperar em um álbum do Bon Jovi, mas mesmo assim é um álbum maravilhoso, que muita gente tem como ser o álbum favorito do Bon Jovi, e em termos críticos, assim, de análise mais crítica, certamente é um dos melhores álbuns do Bon Jovi, porque é sensacional, é a banda dando um passo gigantesco em outra direção, que gerou, inclusive, um fato bem curioso, porque o disco vendeu 3.2 milhões de cópias na Europa e apenas 1 milhão nos Estados Unidos, invertendo o jogo. Bon Jovi sempre foi uma das bandas com maior sucesso, maior público nos Estados Unidos, e aqui foi o contrário, não conseguiam placar muito bem as canções de Disney's no mercado norte-americano, sua terra natal, enquanto na Europa vendeu pra caramba, tanto que gerou uma edição especial dupla, o Disney's Special Edition, com uma capa azul, com outra foto aqui, que trouxe 8 faixas, bônus, no segundo CD, cheio de covers de canções de artistas como Willie Nelson, como Stones, e outros ícones. Essa tentativa de soar mais adulto foi muito melhor aceita pelo público europeu do que pelo público norte-americano. A banda ainda seguiria um pouco essa linha no Crush, mas depois voltaria a fazer o som mais tradicional que se espera nos álbuns seguintes. Eu tô numa fase que eu tô entrando devagarinho dentro do Bon Jovi, mais a fundo, na sonoridade do Bon Jovi, e esse disco me impressionou muito. Então eu quis comentar, peguei esse vídeo aqui com vocês, falando um pouco sobre ele, as minhas impressões, essa minha edição aqui é uma edição remaster brasileira, tá aqui com o encarte dentro, e que traz o vídeo de These Days no tracklist aqui. Eu sei que tem uma edição importada que traz duas faixas bônus, enfim, tá aqui o encarte, todas as letras, todas as informações tradicionais que se espera encontrar no encarte CD, né? Enfim, 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 These Days é um baita disco, um baita disco mesmo. Se você não tem nada do Bon Jovi, ou não suporta a sonoridade, tem gente que não curte a abordagem, os sons caras, eu acho que o These Days pode se surpreender muito positivamente, porque é um disco bem diferente do que a banda fazia. A canção These Days, especificamente, eu acho maravilhosa. Enfim, essas são as minhas palavras para hoje. Acompanhe também no Instagram, você tem todos os dados para colaborar com o canal aqui, fazer um pique, se inscrever no clube de membros, enviar esse material para cá, está tudo na descrição do vídeo. E era isso, gente. Valeu e até. Música 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 Música